Em comemoração ao dia do lixo zero, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, realizou neste sábado uma grande carreata de conscientização ambiental que percorreu várias ruas da cidade de Manaus com o objetivo de conscientizar e diminuir a poluição nos rios e garapés de toda a capital. Essa grande ação aconteceu de início lá na Praça da Polícia, na Avenida 7 de Setembro, e seguiu até o Parque do Mindu, aqui na região do Parque 10 de Novembro, onde vocês podem ver nas imagens como é que está a atual situação do Igarapé que tem nesta localidade. E aqui no Parque do Mindu, no Parque 10, foi reinaugurado um ponto de entrega voluntário e também foi feito um coletor de garrafas PET no espaço. Esse evento também contou com a participação do Instituto Lixo Zero. Então, Manaus sofreu muito com a grande cheia que tivemos agora, a quantidade de lixo que foi retirado dos igarapés, principalmente os dois maiores, que é o Mindu e o 40, que percorre principalmente aqui onde nós estamos, dentro do Mindu. A quantidade de resíduo, ou seja, de lixo, é muito grande e a maioria desse material todo é reciclado. Então, nós fizemos hoje, junto com várias associações, Secretaria de Meio Ambiente, fizemos essa ação, percorremos toda a cidade com uma quantidade de lixo reciclado dentro daquela carreta que está aí na frente, para justamente orientar a população como acomodar o seu lixo e a maioria do lixo é reciclado. Hoje nós temos nas redes de supermercado em torno de 33 PEV, igual esse que estamos aqui entregando aqui dentro do Mindu, que a população de Manaus, em vez de jogar esse material nas ruas, que vai pela boca de lobo e afina-se chegando no nosso igarapés, a tendência é levar até o nosso PEV e isso daí tudo é destinado às associações de catadores e vai evitar de chegar até o nosso Rio Negro. O nosso Rio Negro não merece ser poluído pela nossa própria população. Hoje é um dia que a gente comemora o Dia Lixo Zero, então, mas é um dia que a gente, o intuito é fazer a população refletir e entender o que é o conceito Lixo Zero. Mas, mais que isso, a gente não tem muito mais tempo para refletir, né? A gente está com um problema urgente, que é o problema de lixo, então a gente convida toda a população de Manaus, nesse momento, buscar mais informações para que eles possam colaborar com a gente nessa ação de evitar que todos os resíduos que a gente gera, ele vá parar no lixo, nos igarapés, nas ruas, causando mais poluição para o nosso meio ambiente. E é com essa reportagem que fica aqui o convite para que toda a população manauara tenha consciência sobre a questão do lixo que deve ser jogado no lugar certo e a importância de cuidar dos rios igarapés de toda a nossa capital. Aqui é Paula Regina para a Onda Digital.